15 centavos 2001 tiragem 175 milhões 940 mil unidades hoje nós vamos conhecer os alunos dessa moeda nota 10 e uma peça especial você que tá chegando o canal pela primeira vez e não me conhece trazer o elton henrique do canal o elton novos colecionadores pratica os três cês curtindo comentando e compartilhando e quem ainda não escreveu nosso canal inscreva no canal para receber todas as nossas notificações pessoal 5 centavos 2001 que tem lado reverso e lado anverso nota 10 pegou as suas moedas em circulação estude as suas moedas vamos conhecer uma peça diferenciada quando a mágica acontece no momento da confecção aqui está a nossa peça nós observamos que nós temos um leve deslocamento do lado direito esse ponto muito leve mas o efeito especial acontece realmente no seu lado oposto e olha que linda essa peça temos margem à direita praticamente com duas duas bordas bordas uma moeda muito interessante fazendo ainda aquela moeda com a borda mista esse erro é a descentralização somente do anverso e essa moeda em valores sugerir de catálogo diferenciados vamos ao catálogo primeiramente a moeda nota 10 sem erro de confecção o catálogo sugere um real e 60 centavos reais para mbc muito bom estado de conservação 14 reais para moeda soberba aquela moeda que só tem um ponto de oxidação e 40 reais para moeda flor de cunho aquela moeda que quando mais o tempo passa para para ela e ela mantendo 100% das suas características de confecção ela vai agregar mais valores são peças escassas e a nossa moeda de descentralização descentralização somente do anverso valores de 50 a 300 reais a moeda especial da nossa numismática sempre atento aos detalhes diferenciados pois são esses temperos que agregam bons alunos e agregam bons alunos moeda nota 10 moeda sem defeito você que chegou até aqui muito obrigado pelo carinho fiquem todos com deus saúde paz e muita esperança e vamos que vamos para acima juntos atravessar fronteiras deixe os três cês para fortalecer esse projeto curtindo comentando e compartilhar gratidão e aí